O maior livro de estudo sobre o Hobbit chega ao Tolkien Talk. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de falarmos desse livrão, livraço, tijolo, já peço que dá aquele like, se inscreve no canal e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Hoje nós vamos falar de um livro que é realmente gigante. Olha o tamanho desse lance aqui, ó. Olha a espessura do bicho. Pois é, eu vou comparar ele aqui até com o volume único do Senhor dos Anéis, para vocês terem uma noção. Olha só. Esse aqui é o volume único da Martins Fontes, dos anos 2000, né? Então, em altura, eles são quase a mesma coisa, ó. Mas em largura, esse aqui ainda consegue ganhar um pouco ainda. É um livraço, literalmente. E de conteúdo também. Então a gente vai começar a falar sobre isso daqui. O que é o The History of the Hobbit? Ele é um livro que junta todas as versões preliminares e também uma versão posterior do Hobbit publicado. Pois é, tem o Hobbit de 1960 aqui. Ele vai mostrar toda a trajetória que Tolkien percorreu no caminho, assim, as decisões, as coisas que ele resolveu manter, as que foram modificadas. Você tem rascunhos de mapas, de desenhos, dos textos, das runas e você vê exatamente como a história se desenvolveu. Inclusive como ela se desenvolveu depois, na mente do Tolkien, o Tolkien um escritor mais maduro. Todo esse material é inédito. Então você só tem nesse livro, né? Além disso, você ainda tem a análise. Ou seja, são estudos mostrando todas as influências que Tolkien tinha naquela época e por que ele fez determinada escolha, determinado ajuste, em especial aqueles ajustes que ele fez para deixar o Hobbit consoante com O Senhor dos Anéis, né? Aquela mudança do anel, do anel não ter sido uma questão tão fácil para o Gollum desistir dele, né? A gente teve a segunda impressão do Hobbit com Adivinhas no Escuro completamente diferente. Então a gente vai ver todas essas questões misturadas. Vamos falar um pouco do autor, o John D. Ratcliffe. Ele é americano, nasceu em 58, então em 2019 ele está completando 61 anos. Estultou diversos autores britânicos e fez o seu pós-doutorado, ou seja, ele é PhD em autores britânicos, na Universidade de Marquette. Quem assistiu TT sabe que a Universidade de Marquette tem diversos escritos e documentos originais de Tolkien, dentre eles os rascunhos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Então todo estudioso americano que quer levar a sério o seu lado Tolkienista vai na Universidade de Marquette. Ratcliffe, hoje vive em Seattle, é autor e editor de livros. Ele também participou de uma coletânea de textos de ensaios sobre Tolkien, mas em homenagem a Tom Shippey, que é o maior Tolkienista que nós temos aí no mundo. Na verdade, ainda vivo e trabalhando bastante na série da Amazon. Se você quiser saber tudo sobre o Tom Shippey, confere o TT 352 que o Sérgio fala tudinho sobre ele. Para encerrar, o John D. Ratcliffe, ainda na década de 1980, ou seja, quase 40 anos atrás, já fazia diversos ensaios e artigos em periódicos famosos, como o Amon Hay da The Token Society, além de outras publicações que ele tem espalhadas ao longo dos anos. A versão original desse livro é em dois volumes. Eles têm os títulos super legais, olha só. O Part 1 é Mr. Baggins, ou seja, Part 1 é O Senhor Bolseiro, e o Part 2 é Return to Baggins, ou seja, O Retorno à Bolsão. Foi lançado em maio de 2007. Apesar dele ser americano, foi lançado primeiro no Reino Unido pela Harper Collins. E aí, em maio de 2007, os britânicos lançaram esse, só que em setembro de 2007 também, a Hunton Manflame Haircut, que é a editora de Tolkien nos Estados Unidos, não ficou para trás e não só lançou o Part 1 e o Part 2, mas lançou um box. Olha só que legal esse box. Ele tem o Hobbit, no mesmo tamanho do Part 1 e do Part 2. Esse Hobbit tem uma pequena introdução do Christopher Tolkien, tem pequenas correções no texto e adendos, ou seja, essa versão aqui do Hobbit você só encontra com esse box aqui. E aí você vê os dois livros, e esse box é também baseado naquelas aquarelas, porque as capas do Mr. Baggins e do Return to Baggins são os rascunhos das aquarelas que o Tolkien fez para a capa do Hobbit. Então todo esse box tem aquela cara de handmade, de uma coisa artesanal. Ficou bem legal. Depois a Harper Collins britânica viu que ficou legal esse box e lançou também. Com o sucesso do livro, em 2007, até 2011, o John D. Hathaway fez pequenas correções e adendos. E aí a gente tem a versão que a gente vai falar hoje, que é o volume único. O volume único pega aqueles dois volumes com correções e ainda alguns apêndices. Afinal, o leitor de Tolkien gosta de apêndices, não é verdade? Então 2011 a gente tem aqui, e em 2015 saiu esse daqui, que é o Junior. Por quê? Se esse é o The History of the Hobbit, esse aqui é o A Brief History. Ele é uma versão resumida, que não tem tudo disso daqui, mas é uma versão mais para viagem. Ele é uma capa mole, uma capa dura, um paperback. Mas ainda assim esse daqui, apesar de ser pequeno, tem 592 páginas. Ou seja, 600 páginas não é pouca coisa. Vamos ao livro em si. Este tijolo aqui... Deixa eu ver se a webcam vai me ajudar. Este tijolo aqui é um monstro de quase 950 páginas. Ele tem a Dusty Jack plastificada. Aqui a gente tem o Smaug, nome do autor. E aqui também aqueles motivos da capa do Hobbit. Na lombada monograma, todas as informações e atrás um monograma gigantesco. Este The History of the Hobbit faz conjunto com aquele volume de luxo que a gente tem do The History of Middle-earth. Ou seja, o layout, a lombada é preta e o tamanho, a altura, tudo é igual do The History of Middle-earth. Então se você tem aqueles três volumes da versão de luxo, esse daqui fica super legal na sua estante. Tirando a Dusty Jacket, a gente não tem nada demais, como sempre. O ruim da Dusty Jacket é isso, você perde a capa, entre aspas, porque dentro do livro é sempre uma cor chapada. Então olha só, aqui você tem aqui dentro uma pequena sinopse falando um pouquinho do autor e do livro, mas nada demais. O livro em si ele é capa preta, as letras douradas replicando a própria Dusty Jacket e capa dura. Nada demais, né? O livro não é tão pesado. Isso que é engraçado, apesar dele ser grande, ele não é pesado. Ao contrário do volume único da Martins Fontes, que ele é pesado porque é um papel branco e a gramatura e a porosidade desse papel aqui é muito pesada. Aqui não. A gente tem uma gramatura gostosa, o papel é amarelado, ou seja, é bom para ler, e ele é levemente poroso, então ele é fácil de você manusear. Além disso, ele tem uma diagramação muito boa. Apesar da letra ser pequena, olha só como você tem uma mancha, que esse volume, o retângulo formado pelo texto, ele tem uma mancha gostosa. Está vendo que você tem bordas de amarelo ao redor dele? Isso é pensado para dar conforto na hora da leitura. Então o papel amarelado, uma boa mancha, um bom espaçamento de linha, entre as linhas você tem um bom espaçamento, é muito gostoso de ler esse livro aqui. Ele vem com um fitilho amarelo, nada mais hobbitês do que alguma coisa verde e amarela, e também tem algumas partes aqui, duas partes dele, que ele tem papel cochê com algumas ilustrações originais do Tolkien, sejam elas ilustradas ou não. Algumas inéditas, como por exemplo algumas de Valfenda, chegada de Gandalf em Valfenda. Olha só. E só esses pedaços daqui são em cochê. Esse daqui é o Gandalf chegando em Valfenda. Essa ilustração é bem rara. E aqui do lado a gente tem o pessoal enxergando uma fogueira no meio da floresta. E eles foram lá para ver e descobriram que eram os Trolls. Então tem muita coisa aqui exclusiva nesse livro. Basicamente, o que a gente tem que ver do livro é isso daí. Agora, sobre o conteúdo dele, é muito legal, porque o Hethlith divide o conteúdo em fases da história. Então ele divide em cinco fases. A primeira fase, por exemplo, que é a parte mais tenra da história, você vê que os nomes do Gandalf, do Smaug, por exemplo, eram outros, eram bem diferentes. E a relação entre os personagens também. E aí você vai vendo que conforme vai desenvolvendo a história, os nomes vão se encaixando e você começa a reconhecer a história que existe hoje. Nesse livro tem toda a explicação da Batalha dos Vales do Anduin, que é a batalha que substituía inicialmente a Batalha dos Cinco Exércitos. Vocês lembram disso? O Sérgio fala tudo sobre a Batalha dos Vales do Anduin no TT 311, que é onde você tem ursos lutando e a gente não tem aquela Batalha dos Cinco Exércitos na frente de Erebor. As minhas partes prediletas desse livro são a quarta e a quinta fase. Na quarta fase a gente vê todas aquelas correções de 1947, que foi reimpressa em 1951, quando o Gollum não entrega tão facilmente o Anel de Poder ali para o Bilbo, e eles mudaram o capítulo Charadas no Escuro. E a quinta fase é a fase que o pessoal mais quer, porque é aquela versão Dark do livro. Como diria o Azaghal, é o Dark Hobbit. Em 1960 o Tolkien começou a reescrever o Hobbit com uma pegada mais Senhor dos Anéis, para ficar mais coerente. Só que aí, chegando em Valfenda, ele abandonou e não desenvolveu. Mas ainda assim é muito legal ver como o Tolkien já estava pensando diferente a história, e como ele queria deixar uma maior coerência no Legendário. Na conclusão desse TT, eu deixo as duas últimas versões do livro, que é o volume único que a gente falou hoje, que está aqui, e também o box que foi lançado pela HarperCollins. Ou seja, o mesmo box que a Hunter Minkley lançou em 2007, a HarperCollins acabou lançando também. Mas é bem difícil conseguir esses boxes aqui, lembrando que eles não têm todas as correções e adendos que esse aqui tem. É um baita livro. Tem uma pinca de coisa que a gente coloca nos TTs aqui, saíram exatamente daqui. É um livro para quem quer se aprofundar na obra em especial, porque ele tem a mesma proposta do The History of Middle-earth. Enquanto a história da Terra-média vasculha todos os rascunhos do Senhor dos Anéis e do Silmarillion, esse daqui rascunha tudo da mesma forma, só que do Hobbit, Aventura do Bilbo Bolseiro. Junto com o Hobbit anotado, o The Annotated Hobbit, que vai sair inclusive traduzido ano que vem, é o livro mais importante para se estudar a história do Senhor Bolseiro. Recomendo muito. É um livro de diagramação confortável, com ótimos materiais e um valor acessível. Além do que, se você tiver a história da Terra-média em inglês de luxo, fica bonitão na estante. Recomendo pra caramba. Algumas coisas exclusivas só tem aqui, como eu falei da Batalha dos Vales do Anduin, por exemplo. Com essa resenha, nós fazemos nascer uma nova playlist aqui no TT, que são as resenhas de todas as versões importantes do Hobbit, porque nós já fizemos a versão em quadrinhos, a versão em português, a versão facsimile, que é a Gift Edition, aquela que tem a versão que imita a original, o Annotated Hobbit, o The Art of the Hobbit, o Pop-up, a Deluxe e agora o The History of the Hobbit. Ou seja, as oito versões mais importantes do livro já estão no TT e a gente vai fazer uma playlist para vocês acompanharem tudo. E agora a gente parte para terminar as outras versões dos outros livros. Em 50 anos a gente termina tudo, eu acho. Se você quiser ajudar o TT, é muito fácil. Você pode curtir, comentar, falar para os amigos e deixar seus recadinhos aqui para a gente. A segunda forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Ajuda demais o canal, porque você não paga nadinha por isso, mas nós somos comissionados. Aliás, você pode assinar também a Amazon Prime pelo link do TT que está aqui embaixo. A terceira forma de ajudar é a forma mais efetiva, que é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Não deixe também de seguir os nossos amigos e parceiros, as fanpages e links estão aqui embaixo, bem como... Ah, siga a gente nas redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook, grupo do Face, blog, enfim, siga a gente aí que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto